MÚSICA MÚSICA GOOOOOOOL! Cleiton Xavier! Gol do Palmeiras! Arrancada forte, começou com o Walter batendo o tiro de meta e a tal da segunda bola ficou com o Palmeiras. A reação de cada lado, bateu a falta o Wendelfer, no do prazo tirou, pegou o rebote, Christian! E ela passa! Contra-ataque para o time do Palmeiras! Boa bola do Gabriel! Dudu dominou, encarou, foi para dentro, bateu para o gol! Walter! A primeira bola do time do Corinthians, Gabriel Jesus bateu para o gol! Walter Spalma! E ele bateu de longe porque depois de errar o Fagner saiu na perseguição.